E aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Isaac trazendo mais um vídeo no canal pessoal de Detroit Becoming Human E hoje eu trago o quarto episódio dessa série fantástica aqui no canal Então se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e ative o sininho de notificação para receber todos os meus vídeos Então é isso, vem comigo! Eu já iniciei para a próxima missão, beleza? Ah pessoal, e se já gostaram do conteúdo e se puder escrever um gostei ou algo positivo aí nos comentários Isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? E aí Tchau, tchau. O jantar está pronto. Tá, tá, já estou indo. Muito bem, então. Parece que o Todd não está nada bem. Não está visível isso. Deixa eu ver onde fica. Para onde eu servia o jantar da família. Não tinha muita coisa na cozinha. Eu fiz o que pude. Ligar a luz. Onde fica a luz? Logo atrás. Sirva, Alice e Todd. Nossa, o Todd não está nada bem, mano. Que ironia. Perco emprego para um androide. E quando eu preciso de alguém para cuidar da merda da casa, o que eu faço? Eu saio e vou atrás da porra de um androide. Aguarde novas instruções. Por que eu saio de perto desse homem, meu? Eles são tão perfeitos que fuderam com a minha vida. O que você está olhando? Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil. Deve achar que é minha culpa que a gente mora nesse barraco. Minha culpa que sua mãe foi embora. Você precisa parar de se drogar, Todd. Às vezes você me assusta muito, Todd. Aquela foca me largou sem falar nada. Aquela puta me trocou por um postinho de um contador. Isso é culpa sua. Papai, não. Isso é culpa sua, caralho. Volta aqui, porra. Volta aqui agora. Volta aqui agora, caralho. Ok. Eu sei que é culpa dela. Preciso esperar novas instruções. É o que ela merece. Você fica aí. Você não se atreve a se mexer. Te arrebento pior que a outra vez. Não se mexa. É bom mesmo. É bom mesmo. Ela nunca se importou com meus sentimentos. Eu fazia de tudo pra ver ela feliz, mas não foi o bastante. Eu não era bom o bastante pra ela. Aquela pirralha de merda. É tudo culpa dela. Bom, meu, eu pedi para eu não me mexer Tá, não tenho nenhuma instrução, eu vou ficar parado aqui olhando aquela cena totalmente deselegante É isso mesmo? Esse cara vai bater na menininha, mano Que isso? E eu não posso me mexer? Quer dizer, eu posso, mas as instruções pedem para que eu fique parado Ah, mano, eu vou fazer alguma coisa? Não, não se mexa Pediu para eu não me mexer, olha isso, não se mexa, L1 Opa Caramba O que está acontecendo? Caramba, o que é isso? Ela ultrapassou uma barreira de alguma coisa, de uma realidade Proteja a Alice novos sentidos Eu segui a minha emoção, eu me mexi, eu queria fazer alguma coisa Então vamos proteger a Alice Caramba, galera, esse jogo está mexendo comigo Eu vou entrar Não, papai, não Não me bote Por favor, não me bote Cadê? Não é nesse quarto? Cadê? Qual quarto é, mano? Qual quarto? Qual quarto é? Aqui Você está com algum problema? Eu vou dar um jeito nisso Caramba, mano Cuidado, Garrett Pede para eu apertar uns comandos, eu estou apertando, estou me esquivando dele, caraca, meu Não quero problema Isso vai dar muito ruim, galera Isso vai dar muito ruim Meu Deus Caramba, meu O que é isso? Eu não esperava por nada disso Não esperava Caramba, mano Ih, ferrou Ferrou Machucou o humano E Meu Deus Vou fugir, né, cara? Vambora, meu Então Cadê? Descer aqui, né, mano? Vambora, Alice Bora, Alice Bora, Alice Abri a porta Isso Abre a porta, garota Ele está ouvindo Abre Você é um robô Dá um bico nisso Para, busão Galera Que emocionante São minhas Que interação fantástica, pessoal Eu estou Encantado Muito bacana Fabuloso Muito bom Que conteúdo, gente Fantástico Os caras arrebentaram Na produção Rolou sentimento Isso É basicamente Impossível Ela ultrapassou As barreiras Sei Acredito que aquilo seja Um bloqueio Que ela tenha Ultrapassado ali Na própria Realidade Do androide E ela despertou Um certo sentimento Então eu vou continuar Essa foi sem dúvida A festa mais chata Que eu fui Nos últimos 25 anos Toda vez que isso acontece Eu me pergunto O que é que eu estou Fazendo aqui Eu odeio Essas festas E todos Os puxa sacos Que encontro Bom, é uma chance Para os seus admiradores Enfim conhecerem você Não, não, não Ninguém se importa Com a arte Só se importam Com o dinheiro Que vão ganhar Em cima das obras Vamos lá Que tal uma bebida Toda essa comoção Sobre a festa Me deixou com sede Ok Deixa eu confirmar aqui Para onde devo levar Certo Cal Uísque puro Como sempre É óbvio Ok Mas sabe o que O seu médico vai dizer Sei E não estou nem aí Sou velho O suficiente Para escolher Meu remédio Esqueceu as luzes Do estúdio acesas? Não Não Olha Não fui eu Chama a polícia Polícia de Detroit Qual é a emergência? Aqui é um android De Carl Manfred Avenida Lafayette 8941 Chegamos em casa E as luzes Estavam acesas Alguém pode ter invadido Uma patrulha Está a caminho Vamos dar uma olhada Ok Deixa eu ver o comando Beleza Deixa eu pegar o Carl Afinal o Carl É o dono da casa Eu acho que é o filho dele Leo O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu resolvo As pessoas pagam uma grana Por essas merdas Não toque nelas Olha Elas vão ser minhas Mais cedo ou mais tarde Mesmo É só pensar Como o adiantamento Da minha herança Marcos Tira ele do estúdio Tira ele de casa Ih rapaz O Carl É Deixa eu aconselhar Né mano Eu vou Procurar ser o mais cordial Possível Você está sempre Me mandando embora O que foi pai? Eu não presto Não sou perfeito Igual esse treco Já chega Sai daqui Sai agora Anda Fora O que temos de diferente? Deixe ele em paz Nada Me mostra do que é capaz Marcos Não se defende dele Ouviu? Não se defende Anda Me acerto O que você está esperando? Acha que é humano? Haja como um Qual é o problema? Você está com medinho? Pare agora Leo Pare Você está com medo De brigar Seu bostinho Ah Ah Oh mano Vai começar tudo de novo Ele está imaginando Ele está criando a cena Ele está programando Toda a cena Ah é isso mesmo Eu esqueci Você não é uma pessoa De verdade Você é só um pedaço Agora é só fazer Mas eu espero Que não faça Eu vou te destruir E aí só vai sobrar Eu e o meu pai Eu vou acabar com a sua raça E ninguém vai me casar Sabe o que? Você não é nada Ouviu bem? Você não é nada O que houve com Carl? Não Carl Não Não Ah Humanos São máquinas frágeis Ah Ah Calma Não morra Por favor Não se vá Não morra Lembre-se Marcos Ah Não deixe ninguém Vem Vem Te dizer quem você é Não 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 Pai Não Por favor Isso é culpa sua Não teria acontecido Se não existisse O androide Foi o androide Muito injusto Ok pessoal Eu vou continuar Foram cenas bem curtinhas E Dá pra continuar Então eu vou mais uma Deu ver Quanto ficou no sótão Por que não tentou fugir Solta a língua Lata de merda Foda-se Eu vou embora Estamos perdendo tempo Interrogando uma máquina Não vamos tirar nada dela Podemos pegar pesado com ele Afinal Não é humano Androides não sentem dor Somente o danificaria Isso não o forçaria a falar Divergentes também tem uma tendência A se autodestruir Em situações estressantes Dá espertalhão E o que fazemos então Eu posso tentar questioná-lo O que temos a perder Anda O suspeito é seu Muito bem então Vamos tentar ser O mais cordial possível E agir com educação Pois não se consegue nada Sem respeito Eu vou analisar Já que dá para analisar Eu vou analisar E tentar Construir Alguns fatos Para que o nosso androide Possa analisar melhor Toda a situação Antes de começar A interrogação Então se isso é possível Eu irei fazer Beleza Ok Ok Sangue seco azul Deixa eu ver se eu encontro Mais uma Mais uma fratura Marcação repetida Ao longo de 16 meses Causadas por cigarros Caramba Mano Que crueldade Velho Vamos interrogar Ele era abusado Meu nome é Connor E você? Qual o seu nome? Está danificado Seu dono fez isso Ele bateu em você? Vou tranquilizá-lo Eu não vou te machucar Só preciso fazer Algumas perguntas Para entendermos O que aconteceu Eu vou tentar simpatizar Eu estou do seu lado Eu quero ajudar você Mas eu não posso fazer nada Se não falar comigo Ok Eu vou tentar vasculhar Não Eu vou Confiar nele Vou tentar a última vez Eu estou aqui para ajudar Mas tem que confiar em mim Eu só quero tirar você daqui vivo É Nenhuma reação O que? O que vocês vão fazer comigo? Vão me destruir, não é? Não Eu acho que só querem entender Sabem que seu dono abusou de você Que não foi culpa sua Por que contou o que me encontrou? Por que você não me deixou lá quieto? Vou dizer a verdade então Eu fui programado para caçar divergentes como você Eu só cumpri minha missão Eu não quero morrer Então fala comigo Eu Não posso Eu vou vasculhar a memória dele Você não me dá a escolha Vem aqui, seu merda Eu vou te ensinar a olhar na minha cara Eu acessei sua memória Sei o que aconteceu Bom, eu tentei de todas as formas Conversar com o androide E só tive algum resultado Um breve resultado E parece que importantíssimo Vasculhando sua memória Acho que ele vai se destruir Ele está se destruindo Faz ele parar, porra Eu não consigo, porra Eu não consigo, porra Você vai parar com isso agora mesmo Cuidado Meu Deus Puta merda Não esperava por nada disso Caramba galera Pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do capítulo E estejam gostando da série De Detroit Becoming Human Aqui no canal Então pessoal Se já gostaram Escrevam um gostei Ou algo positivo E nos comentem Continuar recebendo Todos os meus vídeos Então é isso daí Pessoal Forte abraço Fiquem com Deus E falou pessoal Tchau, tchau 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 Tchau